Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Neva Batite, para quem não me conhece. Bom, primeiramente eu agradeço a Deus pela vida, pela força que ele concedeu a mim. Eu estou um pouquinho sumida do canal, porque eu não estava muito bem, não estava muito bem, e estava também sem ânimo para gravar. Eu tentava gravar sim, mas só que desistia depois. Mas agora estou bem, estou muito bem, é o que importa, estou muito bem, graças a Deus. Agora eu vim para arrasar, vim para arrasar, estou de volta e vou gravar muito, muito, muito vídeos para vocês, para nós. Bom, como eu tiveram dito no vídeo passado, que eu fiz sobre 20 fatos, 20 coisas sobre mim, e eu disse que faria mais 30 fatos, para junto completar 50 fatos. E estou aqui, estou aqui, vou gravar 30 fatos, como vocês podem ver aí na legenda, na descrição, 20 fatos sobre mim. 30 fatos sobre mim. Para você que ainda não acompanhou o 20 fatos, ai meu Deus, o que é que se passa comigo? Pronto, para você que ainda não acompanhou o 20 fatos sobre mim, eu convido para acompanhares primeiro o 20 fatos sobre mim, e depois vires acompanhar, assistirem o 30 fatos sobre mim, ok? Legal? Antes de mais, deixa o teu comentário, se gostares do vídeo, né? Se gostares do vídeo, deixa o teu comentário. Não, troquei tudo. Deixa o teu like, deixa o teu like, deixa o teu like se gostares do vídeo, deixa o teu like se não gostares também, deixa o teu like. E comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar. E também, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, se inscreva. Somos 70, estamos rumo a 100, por favor. A meta é bater 100 inscritos até o final do próximo mês. Então, vamos embora? Vamos, família, vamos, família, 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 vamos ver o que nos interessa. Primeiro fato, primeira coisa, é que eu, eu desenho, sim, desenho, calma, vou mostrar alguns desenhos. Vamos, 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 vou mostrar de volta, vou mostrar alguns desenhos que eu fiz. Tem um, tem esta flor, não sei se vocês conseguem ver, tem esta flor que eu fiz, tem também este vestido lindo, tem também este vestido lindo, não sei se vocês conseguem ver. Já viram o que eu fiz? Mas o que que eu fiz? Tem também esta saia que eu tava a começar a fazer, mas desistir, vou continuar depois. E tem também este vestido, tem também este vestido lindo que eu fiz, que eu desenhei. E pronto, tem mais outros desenhos aqui. Tem mais outros desenhos, tem essa borboletinha que eu fiz e etc. Tem vários outros desenhos. Se eu ficar aqui a, se eu ficar aqui a, se eu ficar aqui a, ai, me tem no chão. Se eu ficar aqui a mostrar os meus desenhos, vai levar muito tempo, vai ter muitos minutos. Eu ainda não sou famosa, então as pessoas não, não tem aquele tempo de ficar a me acompanhar até 30 minutos, 20 minutos, não. Então vamos aqui nos interessantes que chega, antes que basta os 30 minutos aqui. Então eu já falei que eu desenho, tá aí, nos meus tempos livres, todo o tempo é livre. Pronto, nos meus tempos livres eu faço desenho, 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 desenho e desenho. E também tem outra coisa, o fato número 2, que é, não tem que ser o fato número 2, tem que ser o fato número 22. Que é, sou youtuber. Como vocês já podem ver, né, sou youtuber. Fato número 23, tenho, é, tenho 1.48 de altura. Sou muito alta, muito alta. É, no fato número 4, vamos muito rápido, muito rápido. Fato número 4, 24, quem é o homem da minha vida? O homem da minha vida é o meu pai. O meu pai não foi o homem da minha vida, é o homem que eu mais amo neste mundo, é o meu pai. Beijo, beijo, pai. Fato número 5, eu amo arte. Amo desenho, que faz parte da categoria de arte visual, desenho. Amo fotografia, muito jovem, eu amo fotografia. Eu amo, amo leitura, que faz parte da categoria literária. Amo leitura. Poesia, não assim tanto, né, não assim tanto, mas pronto. Amo pintura. É isso, eu amo arte. Prontos. E o fato número 26, nem, acho que é 26. Não gosto de confusão, acho que todo mundo não gosta. Gosto de silêncio, de calma. Eu gosto. Inclusive, não sei se tá aqui, né? Eu prefiro morar numa cidade muito calma do que numa cidade agitada. Na cidade onde eu moro, Castelo Branco, né? É uma cidade muito, muito calma e eu amo. Já a cidade capital, que é Lisboa, meu Deus. Uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Eu não consigo, eu já fui lá, já fui lá várias vezes, mas, nossa, meu, é muita confusão. Muita confusão. Então, eu prefiro mesmo uma cidade tão calma. Não sei se vocês conseguem ouvir um barulho. Não tem nenhum barulho. Tá mesmo bem calmo, bem calmo. Eu amo uma cidade, assim, a uma cidade, pronto, a uma cidade calma. Então, eu não gosto de confusão, eu gosto de calmaria. Você disse essa palavra, mas pronto. Temos aqui outro fato, não sei se estamos com fato ou quem. É, não gosto de festas. Oh, meu Deus. Não gosto de festa, que seja festa de casamento, aniversário, convívio. Não gosto, não gosto dessas festas, porque eu sou cristã, são mesmo as únicas festas que eu vou, né? Não vou ao bar, discoteca, aniversário, etc. Então, eu não gosto mesmo de festa, de aniversário. Tinha uma vez, quando eu fui passar férias em Angola, em 2019, fui pra Angola passar férias, uma amiga minha convidou-me para o aniversário dela. Eu, meu Deus, eu tava a orar. Eu falava, meu Deus, por favor, toca no coração desse irmão pra não me convidar na festa dela. Por favor, toca no coração desse irmão pra não me convidar na festa dela. Porque eu tenho muita preguiça, muita preguiça dela na festa. Muita preguiça mesmo de levantar, me preparar, vestir, sair de casa, deixar minha cama pra ir numa festa. Não dava a orar, meu Deus, toca no coração desse irmão pra não me convidar. Imagina, ela me convidou, infelizmente. A minha oração mudou. Comecei a orar como? Deus, por favor, dá-me uma doença, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa. E um dia antes, não, um dia antes, um dia antes não. No mesmo dia, a minha mãe sabe muito disso, sabe muito bem disso. No mesmo dia, no dia do aniversário dela, eu acordei com, eu acordei doente. Acordei com muita dor de cabeça, acordei com gripe, febre. Ai, meu Deus, você não me imagina, não me imagina a minha alegria. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu agradeci do meu Deus. Deus, muito obrigada, muito obrigada pela doença que o Senhor concedeu a mim. Muito obrigada. Vocês já agradeceram? Já agradeceram pela doença? Comenta aí embaixo. Eu já agradeci. Naquele dia, eu agradeci. Por quê? Porque eu não queria mesmo ir à festa. Eu já estava à espera daquela doença. Eu estava à espera de uma coisa acontecer. Sério, só para não ir, porque eu queria dar uma desculpa, uma desculpa verídica, né? Não queria mentir, queria dar uma desculpa mesmo. E eu fiquei mesmo bem, 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 bem gripada, com muita gripe e febre e dor de cabeça. Mas eu estava muito feliz, porque já não consegui ir à festa, porque eu não queria, nem queria deixar a minha cama. Eu prefiro ficar na minha cama do que estar numa festa. Pronto, fato número 28. Amo coisas fofas, coisas fofinhas. Eu amo tudo que é fofa, que você sabe que é algo fofo. Eu amo. E também, porque eu sou uma vincisinha, né? E temos aqui o fato 29 e 29, sim. Eu falo francês. Falo língua francesa, mas não fluentemente, né? Falo o básico. Eu consigo conversar com a pessoa, explicar onde é que é o bairro, onde é que fica. Por exemplo, perguntar, ah, onde é que fica o sítio tal, onde é que fica o lugar tal, a coisa tal. Eu consigo, consigo, consigo comunicar, nem perguntar, qual é o preço, preciso disso. E, ah, consigo comunicar um pouquinho. Consigo me comunicar. Em francês, as coisas básicas, mas não falo fluentemente. E temos também aqui outro fato, que é o fato número 30. Sim, o fato número 30. Ah, sim. O fato número 30 é... O fato número 30 é... Além de falar o francês, eu falo também lingala e que como, que é o fato número 30. Eu falo lingala, falo lingala e falo lingala e falo também que como. Aprendi onde? Lingala. Não sei. Os meus pais falam lingala em casa? Não. Sou congolesa? Não. Tenho amigos do conu? Não. Aprendi onde? Não sei. Mas eu falo. Não sei tão bem, fluente, nem tem como eu falar fluente mesmo. Porque eu não pratico muito, não pratico, não falo com as pessoas. Eu falo com as pessoas que também sabem, mas também é raro eu falar lingala. Mas eu falo. É isso. Bom, cê sabe. E não falo também que congo, nem? Eu falo lingala porque eu amo, eu amo essa língua e falo também porque eu amo, eu queria mesmo saber, queria aprender, queria aprender lingala. Então, por isso que eu sei. Todas as línguas que eu amo, eu falo. Eu amo francês, como eu falei no vídeo passado. Pra você que ainda não acompanhou o vídeo passado sobre 20 fatos, tem que acompanhar, tem que assistir. Porque eu falei lá que o meu país de sonho é França. Como eu falei, sonho é França. O país que eu quero tanto conhecer é França. E a língua que eu amo é Francês. Acho que eu falei, não sei. Se não falei, estou falando aqui. A língua que eu amo é Francês. Prontos, continuemos. O fato número 31. Já não vou falar mais dos números porque estou aqui bem confusa. Tem aqui o outro fato seguinte que eu sou muito curiosa. Meu Deus. Sou muito curiosa. Muito, muito. Gosto de saber das coisas. Gosto de saber. Gosto de pesquisar. Sou, sou curiosa. Prontos, temos aqui outro fato que eu tenho dois filhos. Dois filhos que eu tenho. Não saíram do meu ventre, mas é como aquilo, né? A mãe é... Como é que é que fala? Mãe é aquele que cria. E eu criei meus dois filhos que se chamam Bento Amigo e Amado. São meus irmãos. São meus filhos que eu que criei e eu que criei meus filhos e meus irmãos. Pronto, até que todos na minha casa são meus filhos. Meu pai e meu filho, minha mãe e meu filho. Meus irmãos são meus filhos. Então, no total, eu tenho cinco, seis, sete filhos. Tenho sete filhos. Obrigada a Deus pelos meus filhos. E tem aqui outro fato que é o meu maior medo. O meu maior medo é decepcionar os meus pais. Eu tenho medo, 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 medo. Eu medo de decepcionar os meus pais. Sempre luto, tento agradar os meus pais. São as pessoas que eu agrado aqui na terra. Que eu faço tudo para agradar. São os meus irmãos. São os meus pais. Eu faço tudo. As pessoas que... Aqui na terra, eu sou luto. Luto, luto, luto para agradar os meus pais. Além de Deus, né? Então, eu luto agradar os meus pais. Faço tudo para agradar os meus pais. Do resto... Sou mesmo os meus pais. Então, eu tenho aqui o fato... Ai, 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 ai... O fato 35. Que é... Sou sensível. Sou sensível e dura ao mesmo tempo. Sou sensidura. Yeah. Aí me dizem que eu sou... Quando eu falo que eu sou sensível, as pessoas não acreditam. Porque sempre, 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 sempre me chamam de durona. Mas eu não sou dura. Eu sou mesmo sensível. Só que não te mostro a minha sensibilidade. Mas eu sou mesmo muito sensível. Acredite. Ok, Ju? Ju, 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 Elma. Você acredita que eu sou sensível. Nunca acreditaste? Ai, que chato. E tem a ver aqui outro fato que é... Ah, sim. Fato número 26. Que eu sou... Sou chorona. Não. Já fui mais chorona. Agora já não sou. Eu sei que as pessoas também não vão acreditar que eu sou. Mas eu sou. Sou chorona. Só que eu não choro no meio das pessoas. Onde há pessoas. Onde há muita gente. Fico aí a chorar. Não. Só choro quando eu tô sozinha no meu quarto. Choro. E eu chorava mais ainda quando eu era criança. Chorava muito. A minha mãe sabe, meus pais, sabe? Quem me conhece sabe que eu chorava muito. Eu acho que eu parei de chorar muito. Em 2020. Oh, em 2020 não. Em 2019. Em 2019. Ou quando é uma história que aconteceu que eu tava chorando. Aconteceu em 2019. Eu morava na mesma rua com o meu irmão. Era uma distância de dois minutos. Eu morava na residência um e meus irmãos. E o meu irmão morava na residência dois. E um dia, um belo dia. Ele decidiu mudar-se. Saiu da residência onde ele morava. E mudou para uma outra residência. Um outro bairro bem distante de onde ele morava. E no dia que ele decidiu. No dia que ele tava arrumando as coisas. Que pra mudar realmente. Mudar mesmo de casa. É o Deus. Cês não acreditam. Não vai acreditar. Não vai acreditar. Não vai acreditar. Não vai acreditar. Obrigado.